Ela é a princesa da Nação do Fogo E a favorita do meu pai O nome dela? Azul Meu pai sempre diz que ela nasceu com sorte E de meu Tive sorte de nascer Viva a Nação do Fogo! Quem se atreveu a parar a comemoração sem a minha ordem? Azula! Você! Sua obsessão pelo poder espalhou pelas nações morte e destruição Por isso, não permitirei que mais vidas sejam sacrificadas para saciar sua insanidade Ai, ai, aprendiz de Avatar Acha mesmo que pode o impedir? Mas já que está aqui Vão retribuir a sua gentileza Estou sem sonhida com você, pequena E olha que isso só foi um enriquecimento Ainda não acabou Azula Ainda não acabou Azula Ainda não acabou Azula Ainda não acabou 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 A